Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News e neste vídeo é o seguinte galera O Banco PAN que pertence ao BTG Pactual e que oferece um cartão de crédito com uma conta digital sem anuidade Tanto o cartão de crédito quanto a conta digital não tem anuidade E o cartão de crédito é da bandeira Mastercard que pertence à conta Ele também tem outros cartões que é da bandeira Visa que é da Daft e ou do MOBA Mais um falar aqui do Banco PAN que houve mudanças Houve mudanças na conta digital do Banco PAN que eu vou falar agora no decorrer do vídeo Que vai ser muito rápido Apenas vou pedir você que não é inscrito no canal Dá aquela força, se inscreva no canal Clica no sininho para receber o novo vídeo Deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta E pode inclusive sugerir vídeos para a gente fazer aqui Colocar aqui no canal Clube Rádio News Bom galera, é o seguinte Como eu disse para vocês o Banco PAN ele não tem anuidade Também os cartões de crédito dele em exceção ao cartão É um azulzinho se não me engano internacional Ok, sem exceção desse E também do MOBA e do Daft que parece que tem lá uma pequena anuidade Mas o cartão da conta do Banco PAN não tem anuidade E se você quer ter um cartão da conta do Banco PAN Eu vou deixar o link na descrição, você pode clicar e pedir Se você não quer, você quer abrir uma conta digital Também fica à vontade, ok? Mas aí a conta digital você tem que abrir no aplicativo E o cartão você pode pedir no link que eu vou mandar para você Tá bom? Bom, está lá na descrição, vou deixar lá para você, para você se você quiser E houve mudança, a mudança que houve foi o seguinte Eu falei para você que ele oferece 30 saques grátis E também 30 boletos grátis para você fazer depósito Está com dinheiro na mão, aí onde eu vou fazer depósito? Vou depositar esse dinheiro no banco digital PAN Aí você gera um boleto gratuito, você teria até 30 no mês Gera, vai na loteria ou qualquer outro banco e faz aquele pagamento No outro dia é o seguinte, o dinheiro já está lá na conta digital PAN Bom, beleza A mudança foi o seguinte, foi no saque, ok? Ele tinha 30 saques gratuito e ele está enviando, nesse caso, para os seus clientes Se você não recebeu este aviso, você vá na sua pasta promoção aí do seu Gmail Se você usa o Gmail, ok? Que caiu lá na pasta promoção e está avisando exatamente ali para você dessa mudança A partir do dia 1º do 9 de 2022 Se você está vendo no futuro, então já está implementado essa nova modalidade Ou seja, essa mudança na conta digital PAN, que é o saque, ok? Bom, aí é o seguinte, eu vou deixar aqui o print para vocês que eles mandaram, tá bom? Bom, aí é o seguinte, galera Ele diz-se que a partir do dia 1º do 9 de 2022 Vai diminuir, nesse caso, de 30 saques para apenas 4 saques mensais gratuito Você não terá mais a opção de ter vários saques chegando até 30 mensais gratuito Mas sim apenas 4 saques gratuito E se você ultrapassar esses 4 saques, vai pagar 6 reais por cada saque excedente Que você deu, nesse caso, os 4 em cada mês Se no outro mês virou um mês, ok? Você tem mais 4 Se você ultrapassar os 4, ou seja, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º Você vai pagar 6 reais por saque E isso já vem descontando já na sua conta digital Então, nesse caso, se você, lembrando aí, você, digamos que passou de 4 Você vai fazer o 5º, o 5º saque no mês Se você tiver lá 100 reais, você só vai poder fazer o saque de 94 Porque os 6 reais já vai ser a taxa que ele vai cobrar para você Ou se você tem lá 106 reais, você vai poder tirar 6, 100 E deixar os 6 reais, que é a taxa Então tá aí, galera, essa é a notícia que realmente Infelizmente, o Banco Pan, ao invés de melhorar Eu acho que ele tá piorando, né? Ele tá piorando a situação Porque ele tinha que melhorar, não piorar Tudo bem que as pessoas não estão mais fazendo muito saque Não estão dando muito dinheiro A pessoa está preferindo mais pagar com cartão de débito Ou cartão de crédito Ou até mesmo enviando o Pix Mas tem uma hora que você precisa de dinheiro De grana Aí se ultrapassar esses 4 saques Vai ser cobrado 6 reais por cada saque excedente Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo E boa sorte para todos nós Obrigado por ter ficado até o final do vídeo Obrigado por ter ficado até o final do vídeo Obrigado por ter ficado até o final do vídeo Obrigado por ter ficado até o final do vídeo Obrigado por ter ficado até o final do vídeo